Seja muito bem-vinda a mais uma inspiração do Art Journal. É um quadro que eu faço semanalmente para que você possa se inspirar e fazer as suas páginas de Art Journal. O que é Art Journal? É um diário do artista, onde você pode praticar arte e pode se expressar ao mesmo tempo. Aqui são algumas páginas que nós já fizemos, tá? Esse é meu Art Journal desse ano. Toda semana eu trago uma página para você. A última página que eu fiz foi essa daqui. E se você ainda não viu, tá? Olha ali no meu canal que você vai ter todas essas outras aulas aqui para você acompanhar. Se você ainda não me segue no Instagram, o link está aqui embaixo para que você possa me seguir. Lá você vai encontrar muito gratuito referente a Art Journal, Mixed Media e várias dicas de arte. E já deixa teu like aí para que você possa me ajudar a levar esse vídeo para mais pessoas, tá? Eu já comecei a minha base. Eu já passei o gesso. Eu sempre selo as minhas páginas com o gesso. Por quê? Olha só a quantidade de tinta e água que eu uso. Apesar de serem folhas mais grossas, tá? Elas, mesmo assim, precisam de uma sustentação e precisam ser seladas. E o gesso me dá essa selagem, tá? Eu usei o gesso que eu mesma fiz. Eu usei o gesso com talco. A receitinha tá lá no meu Instagram. Você pode fazer em casa seu próprio gesso. Bom, eu vou começar a fazer essa página. Começar com colagem de livros velhos e impressos, assim, de coisas mais antigas. Eu quero um toque mais vintage para essa página. Então, eu vou pegar algumas páginas de livros velhos, algumas impressões também de livros mais antigos. Eu gosto de trabalhar com esses papéis para colagem. Vou usar a minha Mod Pod, que é a minha colinha especial para decupagem. A receitinha está no meu Instagram. Vou começar passando a Mod Pod na minha página. E vou, a primeiro, colocar uma folha aqui para não grudar a página de baixo. Vou começar a rasgar alguns pedacinhos de livro velho, dessas folhas que eu imprimi. E vou passar a Mod Pod por cima também. Então, eu passo uma camada por baixo e depois uma camada por cima. E assim eu vou completando aqui a minha página com os pedaços de papéis aqui que eu vou escolher. Eu quero um ar bem vintage nessa página. E esses papéis mais envelhecidos ficam ótimos para isso. Vamos ver se eu acho um ar. Ah, esse aqui está mais retinho para eu colocar na beirada, para não ter que ficar cortando muito o excesso depois. Tem que passar bem artinho a sacolinha aqui. E eu vou completando todo esse meu trabalho aqui, essa minha base. Com essas páginas aqui, mais antigas. Olha, foi demais. Depois eu tiro aquele pedacinho. E aí? E aí? E aí? Todas as páginas que eu escolhi para esse trabalho de hoje, elas são bem envelhecidas. As vezes eu gosto de misturar com folhas com impressão mais nova, mas nesse caso aqui eu quero realmente algo bem vintage. Então, eu estou usando e abusando dos meus livros mais antigos ou mesmo impressões. Eu gosto de imprimir também essas folhas de livros velhos aqui. Aqui, quase lá. Mais um pedacinho. E agora eu vou deixar secar, porque eu enxarquei bastante com a mod pod aqui. E para começar a trabalhar nela, eu vou precisar dela seca, tá? Então, só deixar secar e a gente continua. Já está bem sequinho. Eu vou começar a passar, então, meu gesso aqui. Eu gosto sempre de passar o gesso, porque eu gosto de uniformizar essa colagem, de suavizar essas emendas. E o gesso me possibilita isso, além dele dar mais uma selada aqui ainda na página, né? E depois eu vou usar tinta ainda em cima. Mas, eu passo uma camada de gesso. Coisa que eu sempre gosto de fazer. E aí, eu passo um lencinho umedecido, desses de bebê. E tiro o excesso. Para manter a transparência em alguns lugares que eu quero. Tem que ir trocando o lencinho, porque ele encharca rapidamente com o gesso. A pessoa quer tentar tirar com uma mão só, não dá certo. Ele dá uma área, assim, meio de nebinha. Lina, de coisa embaçada. Eu gosto disso. Aí. Agora, eu vou deixar secar um pouquinho para continuar. Agora, eu vou passar um pouco de azul. Peguei tinta acrílica azul. Quero uma camada bem suave. Vou pegar mais um tom de azul. Esse azul, esse azul, tem esse aqui, ó. Não achei tão bonito. Vamos ver como é que ele vai ficar aqui na... Na minha página. Você vai combinar. Passar um pouco de água aqui. Para deslizar melhor. E... Toalhinha. O melhor. Lencinho umedecido, sempre. Sempre falo, material que não pode faltar aqui no meu ateliê. É lenço umedecido. Eu uso demais. Tirei muito. Tirei demais. Vou dar mais uma. Aí, bem suave. Mantendo a transparência. Mas me dando o toque de cor. Gostei. Eu tô querendo colocar, talvez, um pouquinho de ocre aqui. Então, eu peguei um pouquinho de ocre aqui. Só um pouquinho. Fazer mais aguada. Só pra dar um... Um toquezinho. Lencinho umedecido. Lencinho umedecido. Só de... Do ocre. Passar aqui na beiradinha. Aí. Só isso mesmo. Vou dar uns... Umas espirradinhas aqui. Prontinho. Secagem e próximo passo. Eu vou pegar um estêncil. Agora que já tá seco. Um estêncil de... De ninho. Só pra me dar uma... Direcionalmente. Depois eu vou dar uma... Trabalhada nele. Com carimbeira preta. Eu vou aplicar aqui. Que esse estêncil vai me dar uma direcionada. Agora... Eu vou dar uma... Trabalhada nisso. Vou usar aqui um lápis aquarelável. Pra ficar com mais cara de ninho, né? Por isso que eu falei. Que o estêncil só ia me dar uma direcionada. Mais ou menos com toda a forma. Então, eu vou me prender... As coisas que estão aqui. 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 os ovos não vão não vão ser esses aqui então eu vou escurecer a parte de dentro aqui o lápis aquarelado me dá isso aqui eu posso diluir ele aqui já tá com mais cara de ninho né pode ficar uma coisa muito certinha aqui vai aí deixa eu ver e vou botar uns galhinhos agora tem um extenso de galhos aqui vou aplicar com a minha esponjinha aqui na carimbeira preta isso deixa eu ver isso aqui ai que bonitinho eu adoro ver tomando forma o meu projeto quando você imagina uma coisa daí ele vai tomando forma muito legal vou botar mais um talvez aqui torpe aqui aqui eu adoro ou�ito aqui eu adoro E aí E aí e eu ele precisa tá é um galho né eu consigo fazer alguma coisa aqui e vamos ver se fosse e tivesse apoiado em cima de um galho né E aí e deu é uma sensação mais estável eu acho que ele eu vou botar ele saindo aqui como se fossem dois galhos que tivesse apoiando o ninho E aí aí agora sim agora agora achei legal e eu vou ver o que que eu tenho aqui para completar isso aqui tô pensando usar carimbo e eu tenho passarinho muito legal de carimbo e eu acho que eu vou usá-lo daqui aqui e aí 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 eu vou fazer isso vou usar carimbo eu vou colocar aqui ó e depois eu continuo galho para cá e aí e aí eu vou dar uma corrigida aqui colapso onde a carimbeira não pegou direito como tem esses pedaços do papel assim que foram colados dá um relevo ali e aí o carimbo não não pega direito né eu acho que eu vou colocar uma folhinha aqui ó ó aí e aí e aí e aí aí e aí e aí tu Vou continuar O galho aqui Vou dar uma continuidade Isso Gostei Gostei, gostei, gostei Bem, eu resolvi botar um pouquinho de crayon solúvel em água aqui Pra fazer uma sombra, destacar mais o meu passarinho Molhar com água Vou fazer isso também aqui Atrás de algumas folhinhas Só um pouquinho de água E eu acho que Embaixo do ninho aqui também Eu quero destacar, né? Vou usar até a própria toalhinha aqui, ó Sabe quando você tem a sensação assim De que tá faltando alguma coisa? Eu acho que Precisa dessa destacada aqui, sabe? Aí Agora eu acho que falta Talvez uns carimbos De palavras aqui Opa, peraí Esse aqui acho que vai ficar legal E aqui Algumas palavras Ainda Ainda Pra ficar faltando os ovinhos Ainda que eu não coloquei aqui Vou botar essa citação Que eu acho bem bonita Aqui Aí Deu uma completada No canto de cá Equilibrou Falta só os ovos Eu tenho alguns ovos Que eu carimbei aqui, ó Mas eu tô achando eles Meio grandes Pro 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 tamanho do ninho Aqui eu vou fazer uns menorzinhos No mesmo esquema O que que eu fiz? Peguei uma página De livro Passei uma tinta azul Tá? E agora eu vou desenhar O ovo Vou desenhar esse aqui Como base Pra saber Que tem que ser menor Então vamos lá Eu acho Que desse tamanho aqui Vamos ver Vamos ver se tenha Ficado muito pequenininho Vamos ver Aí, esse tamanho aqui eu gostei mais. Vou fazer mais alguns nesse tamanho, aproveitar esse de molde, eu acho que uns três sovinhos desse tá bom. E aí, então aqui eu já tenho um. Deixa eu cortar mais dois. E mais um. E aí. Vou dar uma diminuída nesse aqui, como se ele estivesse por trás aqui do... Vou colar... Acho que melhor é assim. E aí. E aí. Agora eu preciso escurecer um pouco mais ali dentro. Eu vou pegar nanquim. Nanquim. Vai destacar aqui. Vamos ver se eu consigo fazer um contorninho bem... Aí, eu vou aproveitar o nanquim... Pra dar umas pinceladinhas assim, ó. Tá? Eu acho que vai destacar mais o meu... Só que eu acho que as linhas ficaram muito grossas. Então, eu vou... Agora, com a caneta... Dá uma... Dá uma... Uma diminuída aqui. Vamos com a minha canetinha. A canetinha corretiva. A canetinha corretiva. E aí. Aí! Deu muito mais contraste. Ai, gostei, 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 gostei. E agora, eu vou só colocar umas gotinhas, que eu adoro fazer isso. Chegar umas gotinhas de preto aqui. Aí! Gostei disso, gente. Gente, essa brincadeira é muito gostosa. Prontinho. Tá pronta a nossa página. Aqui tá a minha página com tema de ninho. É, espero que você tenha gostado. E não esquece, se você gostou, de colocar ali o likezinho aqui embaixo pra gente, tá? E me siga lá no Instagram, se você ainda não me segue. Eu posto muito conteúdo legal, com muitas dicas pra você melhorar a sua arte, criar de maneira mais livre. Então, essa é a nossa inspiração de Arte Journal de hoje. Semana que vem tem mais! E aí